Parabéns pela tua prova. Conte-nos mais ou menos como é que foi a tua prova. Porque nós, com qualquer condição, não vimos bem antes da tua série. Muito bem. A primeira série não foi muito boa. Não fiz o que era suposto ter feito. Ficou maravilhoso. Houveram ali umas falhas. Mas dei a volta à situação, só que não chega para os meus objetivos, assim dizendo. A segunda série, fiz o que era suposto, acho que foi bem. Mas acho que falta incluir mais um pouco para conseguir chegar a umas finais. O teu objetivo era a final? Exatamente. Não, para esta prova, o meu objetivo era ficar para a início do segundo, a início do terceiro. Mas espero que para a próxima dança do mundo fique para as finais, que é esse o meu grande objetivo. Ainda tens muitos anos pela frente também, não é? Parabéns. Obrigado.